Olá, bom dia a todos. Olá, bom dia. Bom dia. Para toda a gente conseguir ouvir bem? Bom dia. Bom dia a todos. Estou aqui a ver algumas caras conhecidas. Olá, Cristina. Olá. É verdade, já passaram oito anos. Já é? Já passaram oito anos. Bom dia, conseguem-me ouvir? Tens todos a ouvir. Sim. Ok. Daniel, já se conseguiu ligar na rede do técnico? É que eu estou a usar o telemóvel porque isto estava tudo em baixo. Pois, eu estou a usar a edu-home, acho que é mesmo a nossa rede interna que está em baixo. Não percebo. Bom dia. Olá, bom dia. Então é assim, eu vou tentar desligar do telemóvel e passar para a rede interna, porque isto com vídeo e tudo vai ser violento para o telemóvel. Não. Pois. Ok, continuam a ouvir, certo? Sim, sim. 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 Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Enquanto fazemos tempo para se juntarem o resto das pessoas, queria só agradecer a vossa presença, dos que já cá estão. Bom, sejam muito bem-vindos a esta iniciativa, a este evento. Começar por agradecer a vossa presença e explicar, vou aproveitar enquanto o resto das pessoas se juntam, aproveitar para explicar exatamente o que é esta iniciativa, o que é este evento. Isto é um evento organizado pela FuseNet, que é uma rede de difusão de conhecimento europeia, com o objetivo de divulgar o ensino da fusão. E neste evento em concreto, é um evento apontado para o ensino secundário, portanto é um evento de outreach para o ensino secundário. E decorre em paralelo em toda a Europa, portanto da mesma maneira que nós estamos aqui todos juntos aqui em Portugal, também já estão a decorrer, vão começar a decorrer sessões por toda a Europa. E depois às duas e meia, como vocês puderam ver na programação, irá a decorrer então uma sessão com todos os participantes, salvo erro, são 650 a nível europeu. Aqui em Portugal eu contei quase 90 inscritos, 87, 86. E portanto é uma iniciativa muito engraçada e o programa que vocês já receberam por e-mail é este aqui, portanto agora estamos à espera que o resto das pessoas se juntem. Às 11 e 10, sensivelmente vamos começar com... Queria agradecer também a presença, obviamente, do professor Bruno, presidente do Instituto de Plasmas e Infusão Nuclear, que muitos de vocês já devem com certeza conhecer, que aceitou amavelmente dar-nos então um seminário que nós vamos assistir já daqui a nada, sobre a fusão nuclear. Depois vamos fazer uma pausa para o almoço, às duas recomeçamos, e depois teremos outro seminário, também para os colegas que não conseguiram estar aqui de manhã, porque tinham aulas, com sorte conseguem estar cá às duas. E faremos um novo seminário, mais breve, e também para abordar outros assuntos da fusão, que é um tema fascinante. E depois, às duas e trinta, teremos então o webinar internacional com todos os participantes europeus, e com visitas virtuais ao ITER, ao JET e ao GOLOM, que são três reatores icónicos aqui do mundo da fusão, aqui os três na Europa, e portanto será muito interessante. Portanto, depois está programado o webinar internacional, está programado para cerca de uma hora, pode-se atrasar, quando o webinar internacional acabar, estão todos convidados para regressar aqui a esta reunião Zoom, portanto o webinar internacional é no outro link que vocês receberam por e-mail, espero que tenha chegado a todos. Vai ser no outro link que tem, portanto às duas e meia sairemos desta reunião e entraremos todos no segundo link do webinar internacional. E depois às três e meia estão todos convidados para voltar aqui, onde eu vou apresentar o material, uma série de materiais educativos que a Fusnet preparou e ainda está a preparar para ajudar também ao ensino, para ajudar a divulgar o ensino e incentivar o ensino da fusão. É uma série de slides e exercícios, links para websites interessantes. Muitas destas coisas ainda estão em preparação e vão ser enviadas até ao Natal. E o que eu vou mostrar é simplesmente uns certos que já me foram enviados pela Fusnet. E vou-vos mostrar qual é o sítio online onde vocês poderão encontrar mais recursos destes. E depois, às três e quarenta e cinco, para que vamos acabar o dia com um Q&A. Portanto, eu queria sugerir, incentivar-vos que qualquer pergunta que surja durante o dia, vocês têm o meu e-mail. Qualquer pergunta que surja durante o dia, enviem-me por e-mail. E nós às três e quarenta e cinco começaremos com essas perguntas, com as perguntas que forem mais requisitadas por e-mail. E também teremos espaço para interação com vocês todos aqui no Zoom. e terminará assim o nosso grande dia sobre a Fusão. Pronto, já estamos a chegar às onze e dez. Eu queria agora pedir para quem quiser que ligue a câmera. Muitos de vocês já têm a câmera ligada. E quem não quiser que não ligue, obviamente. Mas nós gostaríamos de tirar agora um screenshot aos participantes todos, para também podermos pôr no site do IPFM. Portanto, com a vossa autorização, obviamente, quem não quiser, é livre de desligar a câmera. Mas nós agradecemos imenso a vossa presença aqui. E queremos registrar este momento para a posteridade. Portanto, se não se importam, se quiserem todos dizer banana... Vamos ver se consegui apanhar todos. Espero que sim. Cá está tudo. Ok. Ok, consegui apanhar as vossas caras todas. Obrigado. Daniel, há uma pergunta no chat da professora Maria Emília Moraes. Pergunta se o link de Zoom para a sessão à tarde, se é o mesmo. É, exatamente. Portanto, nós vamos retomar aqui às duas, no mesmo link que utilizaram para se juntar agora de manhã. Mas depois às duas e meia, quando for o Seminário Internacional. Então aí será o link diferente. Portanto, será o link que está... O segundo link que está no vosso e-mail. E nós, na altura, depois... Vamos voltar a dizer isso. Depois a seguir ao almoço. Portanto, sem mais demoras, queria então apresentar o professor Bruno Gonçalves, Presidente do IPFM, e que aceitou amavelmente, então, darmos este seminário. E, portanto, desejo a todos que desfrutem da próxima hora aqui com o professor Bruno. E a palavra é sua, professor. Tens que me passar... Ah, está aqui. Compartilhar-te algo. É preciso... Ok. Já consegue? Sim. Vou tentar... Ok. Portanto, vamos lá ver. Espero que estejam a ver a minha apresentação. Vou só passar as vossas caras aqui para o tecrã, que é para ter a certeza que isto tudo funciona. Tenho só um minutinho. Ora, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Alguns de vocês até já conhecem. Já tivemos o prazer de vos receber aqui nas nossas ações de formação, que infelizmente nos últimos anos, por algumas dificuldades, não temos conseguido organizar. Mas aprecio muito que o Daniel tenha se envolvido e me tenha envolvido nesta oportunidade de voltar a falar sobre fusão nuclear aos professores do secundário. Algo que me é muito grato são vocês que nos mandam os alunos, são vocês que entusiasmam os alunos que depois vêm para a engenharia. E por isso só temos que vos agradecer porque muitos dos bons alunos que chegam à técnica foi porque apanharam a alunos um professor entusiasmante, fascinante, e que o fez ver que existia um mundo interessante e que muitos deles acabam a investigação. E eu posso dizer isto porque eu sou um deles. E com muito prazer ainda hoje encontro a minha professora de fisico-química, a responsável por me derivar da química para a física e por me empurrar para o técnico. E felizmente também foi professora do meu filho que também entrou para o técnico este ano. Por isso, muito obrigado a todos. Bom, eu vou falar sobre a fusão nuclear. Vou começar pelo básico, obviamente será provavelmente básico para vocês, mas a fusão nuclear é a energia que alimenta as estrelas e por isso é algo que está muito prevalente no Universo. Para que exista uma fusão nuclear nós precisamos de um meio denominado plasma e plasma é 99,9% da matéria visível do Universo, todas as estrelas, por exemplo. Para formar um plasma o que nós precisamos é dar energia a um gás e ao darmos energias a um gás nós separamos os núcleos dos eletrões e passamos a ter um plasma e a definição de plasma está aqui. Isto é a definição que nós usamos e que todos os alunos de plasmas sabem de cor. É um gás ionizado, um meio globalmente neutro e que exibe um comportamento coletivo. Em particular a parte do comportamento coletivo quer dizer que se nós destabilizarmos ou mexermos uma carga no plasma ele se reajusta de tal forma a que globalmente tenha carga neutra. Os plasmas são muito prevalentes na natureza, tal como eu disse existem as estrelas que estão no estado de plasma, o vento solar que aliás atualmente estamos a passar por uma fase em que existe muito vento solar a atingir a Terra e que é aprisionado no nosso campo magnético e dão origem às auroras boreais, que também são plasma, ou temos os exemplos dos relâmpagos ou depois exemplos mais tecnológicos como é o caso que eu tenho aqui que são motores para satélites à base de plasma ou ferramentas de corte ou ferramentas de soldadura ou então um exemplo ainda muito mais avançado e coisas que nós fazemos no IPFN como é este caso aqui, como é este caso que é uma descarga de plasma para a produção de grafeno e derivados de grafeno, do qual nós temos já três patentes submetidas internacionais e que resulta nestas folhas, são umas pequenas folhas microns de grafeno e o que vocês estão a ver aí são folhinhas de grafeno bidimensionais, ou seja, é carbono numa rede bidimensional e neste caso é 99% puro grafeno. A diferença entre todos estes plasmas é que os plasmas variam em densidade, que é o que está no eixo do X, e em temperatura, que é o que está no eixo dos Y. Nós podemos ter plasmas de muito baixa temperatura, muito baixa densidade, assim como podemos ter plasmas de muita alta temperatura e muita alta densidade e quando nós falamos na fusão, estamos a falar de plasmas em que a temperatura é muito superior à temperatura, por exemplo, do Sol, ou do centro do Sol, mas densidades inferiores à temperatura do centro do Sol. A razão pela qual nós estamos muito interessados em fusão nuclear e o grande objetivo é produzir energia elétrica, é porque nós conseguimos produzir energia a partir de fusão de elementos leves, e neste caso, os elementos que nós usamos para fusão, tipicamente, ou pensamos usar, é o hidrogênio, o deutério e o trítio, e nessa reação produz-se um neutrão com 14.1 megaeletrões de volta e um núcleo de hélio com 3.5 megaeletrões de volta. Ao lado tem um gráfico que demonstra porque é que estas reações produzem tanta energia, o que tem aí representada é a energia de ligação dos núcleos e quando nós estamos nas partículas de menor massa, a energia de ligação é menor e por isso, ao se fundirem, criamos núcleos mais estáveis. A razão pela qual nos focamos em fusão é porque tem a possibilidade de previdenciar uma fonte de energia abundante e com pouco impacto ambiental. Porquê é que nós nos focamos na reação deutério-deutério? Não é a única reação de fusão e vocês têm do lado direito vários exemplos, tem deutério-trítio, deutério-hélio-3, deutério-deutério, até tem, por exemplo, uma que nem produz neutrões, que é um protão e boro, ou então há dois núcleos de hélio-3. A razão pela qual nós nos focamos na reação deutério-deutério também está explícita nesse gráfico. O que tem aí é uma chamada secção eficaz, podem ver isto como a probabilidade da reação ocorrer e, no caso do deutério-trítio, há uma maior probabilidade de haver uma reação com menor energia. Como nós precisamos dar energias muito elevadas, ter menos energia é favorável do ponto de vista tecnológico. Atenção, se vocês olharem para o gráfico, vocês estão a ver que tipicamente estamos a falar de energias de quilo ou eletrões-volts. Se nós convertermos isto em temperatura, um eletrão-volto são aproximadamente 11.600 graus centígrados, nós estamos aqui a falar de 20.000 quilo ou eletrões-volts, ou seja, muitos milhões de graus centígrados, que é preciso atingir no plasma para que estas reações ocorram. Não sei, provavelmente terão noção, mas, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, a temperatura típica são 10 eletrões-volts, ou seja, mesmo numa lâmpada fluorescente, estamos a falar de temperaturas da ordem dos 110.000 graus centígrados. Uma vez que temos temperaturas muito elevadas, nós temos que, de alguma forma, se conseguimos fazer a reação, temos que aprisionar, ou seja, nós dizemos confinar o nosso plasma. As estrelas fazem isso bem, existe um campo gravitacional que força a que o plasma fique confinado, por ação da força da gravidade. Na Terra, as opções que nós temos é usar campos magnéticos para confinar o nosso plasma, ou uma outra alternativa, que eu não vou falar muito hoje, é a chamada fusão inercial, na qual o que nós fazemos é apontar lasers de muita elevada energia, os lasers, para um alvo muito pequeno, esférico, tipicamente uma esfera de gelo de deutério e trítio, e o que acontece é que quando os lasers aquecem essa esfera, a esfera começa a injetar material e funciona como um jato. Temos uma reação, temos um efeito de ação-reação, o material é injetado, mas ao mesmo tempo faz com que a esfera imploda, e nessa implosão produzimos fusão nuclear. É também uma área que está a ser explorada, há um reator, pelo menos, o National Ignition Facility nos Estados Unidos, que está muito focado nisto, embora também tenha aplicações nucleares, mas na realidade o confinamento magnético é aquele que é mais promissor para a produção de energia elétrica, com base naquilo que é o conhecimento atual. Quando nós falamos de fusão atualmente, fala-se muito de um chamado TOCAMAC, vocês vão encontrar frequentemente este termo, TOCAMAC é uma câmara toroidal de confinamento magnético, o nome vem do russo, porque foram os russos os primeiros a pensar, vamos fechar isto tudo numa espécie de donut, e desta forma, ao pôr campos magnéticos, confinar o plasma, e isto foi nos anos 60, em 68 finalmente, esta investigação foi tornada pública, e todos os outros países começaram a explorar mais. Está aí o nome em russo, eu não vou sequer tentar, porque não faço a minha ideia como é que isto se pronuncia. Bom, o que é que é o TOCAMAC? É uma câmara toroidal, onde nós temos o plasma, à volta temos, eu não sei se vão conseguir ver o cursor do meu rato, mas à volta temos bobinos de campo magnético, que cria um campo toroidal, depois temos também um transformador, vocês veem aí, é o ferro de um transformador, do qual o TOCAMAC é o secundário, e nós ao passarmos uma corrente no primário do transformador, fazemos com que se gere uma corrente no plasma, e essa corrente no plasma produz uma segunda campo magnético, que é o chamado campo magnético poloidal, aliás isto está representado aqui, tem o campo toroidal, tem o campo poloidal, e a conjunção desses dois campos faz um campo helicoidal, que ajuda a confinar o plasma e a afastar, ou a não permitir que o plasma se expanda tanto até às paredes, e desta forma nós conseguimos ter temperaturas elevadas, mas sem derreter a câmara onde a reação ocorre. Os TOCAMACs são, de facto, a configuração que tem tido mais adequada, é aquela que está mais avançada, mas também existem configurações alternativas. E eu vou-vos, por exemplo, mostrar esta configuração de Stellarator, continuam a ter, a que está do lado direito, continuam a ter bobines de campo magnético, neste caso são um pouco retorcidas, para desenhar a tal estrutura helicoidal do campo magnético, é desenhada pelas bobines, e por este desenho das bobines, e não pela inclusão de um ferro e de um transformador para criar a corrente de plasma. No caso dos Stellarators, nós não precisamos induzir a corrente de plasma, porque a sua própria forma está desenhada pelas bobines. Só para terem uma ideia, quão complicado isto pode ser, isto é um Stellarator no Japão, e podem ver quão complicado é a câmara por dentro. Qual é a desvantagem? Ao nós desenharmos estas bobines tão retorcidas, o volume de plasma é menor. E já vão ver porque um pouco mais à frente, nós precisamos de volume de plasma para conseguir atingir a ignição. No entanto, mesmo na Europa, existe uma grande máquina de Stellarator, é o chamado W7X, está no norte da Alemanha, tem aqui um exemplo de como é que ele funciona, podem ver nessa mesma figura, as bobines magnéticas, veem o plasma aí representado, e ainda veem por fora uma estrutura, que é uma câmara criogénica, uma vez que esta máquina usa bobines supercondutoras. Está aqui uma figura, que é mais real, mais próxima da realidade, podem ver a estrutura à volta, por uma das janelas que está aí, alguns do lado esquerdo, mais ou menos ao centro, podem ver parte de uma bobine, se não estou enganado. Por dentro, isto é o criostato, funciona um pouco como um termo, a ideia é manter os componentes frios, para manter, sobretudo manter, as bobines supercondutoras, numa temperatura de funcionamento adequada. Bom, esquecendo os Stellarators, é uma possibilidade, está a ser explorada, mas vamos focar-nos um pouco mais, o que é que é isto de ter um TOCAMAC. Bom, um TOCAMAC, basicamente, é uma câmara de vácuo, em forma de donut, com várias aberturas, para acesso ao seu interior, e para nós podemos pôr sistemas de aquecimento, diagnósticos, tudo o que for necessário, pôr de acesso ao interior. À sua volta, temos as bobines magnéticas, as bobines esteroidais, neste caso, neste exemplo que estou a mostrar aqui, que é o JET, um TOCAMAC, que está localizado no sul de Inglaterra, e que é atualmente o maior em funcionamento, tem 24 destas bobines, cada uma destas bobines, no caso, cada uma não, no total, o campo magnético que nós temos, é cerca de 3 Tesla, produzido por estas bobines, e como tal, nós temos muitas forças, resultantes da interação entre estas bobines, e precisamos de uma estrutura de suporte. No caso do JET, estamos a falar de uma estrutura de suporte, 2.600 toneladas, só para manter a estabilidade da máquina, para que não haja muitas torções, quando energizamos as bobines. Depois, no caso do JET, eu não referi, mas as bobines são arrefecidas, no caso do JET, não são supercondutoras, são arrefecidas, a um composto florado, que se chama Galdan. Uma das desvantagens, é que não permite descargas, de longa duração. Por exemplo, nestas bobinas no JET, nós conseguimos descargas, de até 40 segundos, e depois temos que esperar 20 minutos, até que elas arrefeçam, que elas arrefeçam, para podermos voltar, a ter uma descarga. Depois, temos outras bobinas, que estão aí à volta, que são chamadas bobinas poloidais, cuja função é, controlar, a forma do plasma, no interior da câmara, e também o posicionamento do plasma, dentro da câmara. Depois temos aí, os ferros do transformador, como eu vos disse, os tocamacos precisam de um transformador, para gerar a corrente no plasma, para produzir o campo magnético poloidal, e temos todos os sistemas de suporte. Isto é um esquema, isto é o JET na realidade, e se vocês olharem com atenção, no canto inferior direito, vêem um homem, só para vos dar a escala da máquina. Neste desenho, conseguem encontrar, alguns dos elementos, que eu acabei de falar, em particular, muito proeminentes, estão os ferros, o ferro do transformador, depois vem muita tubagem, cabelagem, etc, e olhando aí, um pouco entre os ferros, ao centro, vocês conseguem ver, parte de umas bobinas poloidais, não se vê muito mais, do tocamacos. No interior, o que nós temos, é uma câmara toroidal, completamente coberta, por telhas, de proteção, inicialmente, as telhas, eram de grafite, e eu explicarei mais à frente, porque é que houve necessidade de mudar, inicialmente, as telhas eram de grafite, grafite é muito bom, para uma interação com o plasma, porque sublima, não derrete, e ainda ajuda, a ter perdas radiativas, na periferia, de forma controlada. Tem outros problemas, que eu falarei adiante. O que vem aqui, para além das telhas, no lado direito, ao centro, tem antenas, para aquecimento, do lado esquerdo, ao centro também, atrás do homem, podem ver, umas antenas, de radiofrequência, para aquecimento, do plasma. As telhas, têm função fundamental, que é impedir, que o plasma, toque nas paredes, e danifique, as paredes, da câmara, de vácuo. Aqui tem um exemplo, já com a imagem, de um plasma sobreposto, a zona que vocês têm, ao centro, até é a mais interessante, é aquela, onde nós atingimos, temperatura, da ordem dos 10 kg, elétrons volt, no entanto, irradiam, na zona do ultravioleta, e nós aqui, o que estamos a observar, é a radiação visível. Aqui nesta imagem, vem uma forte interação, que é na zona superior, que é na zona inferior, e a interação que existe, radiação, que existe, por interação, com as telhas, que estão na superfície da máquina, mas, no caso inferior, em particular, chama-se um diversor, e está desenhado, para lidar, com esta deposição de energia. Na realidade, o que acontece, é nós temos um campo magnético, com finoplasma, mas, na periferia, aos últimos centímetros, as linhas de campo, são abertas, de tal forma, que direcionam as partículas, que são perdidas, em direção, ao diversor, cujo objetivo, é extrair, essas partículas, e também o hélio, que é gerado, na reação de eutéreo-trítio, que depois, arrefece o plasma, e, e depositar energia. Como é que nós começamos, uma reação de fusão? Bom, a primeira coisa, é o solenoide central, cria, um campo elétrico, adicionamos gás, e este é ionizado, no interior da câmara, durante o crescimento do plasma, as bobinas poloidais, que eu vos disse que existiam, umas posicionam o plasma, no interior do centro, as outras, dão forma ao plasma, para encher a câmara de vácuo, e, neste caso, a câmara de vácuo, tem uma espécie de forma de D, porque se descobriu, que esta forma, permite estabilizar melhor o plasma, se alguns de vocês, já tiveram a oportunidade, de visitar o nosso Tokamaki Stock, que é muito mais pequeno, verão que o nosso Tokamaki Stock, tem uma secção circular, estes Tokamaks, maiores e de maiores performance, agora, tipicamente, já tem uma secção, que é em forma de D, precisamente, para terem uma melhor performance. Depois, temos o plasma, posicionado e espalhado, por toda a câmara, adicionamos sistemas adicionais, de aquecimento, a fase inicial, do aquecimento, foi aquecimento ómico, a tal corrente, que gera o campo poloidal, também, causa fricção, entre as partículas, e essa fricção, aquece as partículas, infelizmente, o aquecimento ómico, só funciona, para temperaturas baixas, porque, a resistividade do plasma, diminui, à medida que a temperatura, aumenta, e a partir de determinada altura, já não é suficiente, para manter, o aquecimento do plasma. Ou seja, nós precisamos, de aquecimentos adicionais, eu mostrei também, um pouco mais à frente, mas, por exemplo, temos neutral beam, injetamos um feixe neutro, outra alternativa, é injetar radiofrequência. E, se tudo correr bem, atingimos as condições, de fusão. Neste vídeo, que eu vos vou mostrar agora, temos um plasma, no jet, estão a ver, o início do plasma, com interação, com essas zonas da parede, que se chamam os limitadores, depois vão ver, que o campo magnético, aumenta, e o plasma, é posicionado no centro, e vocês veem, a temperatura está a aumentar, aumenta a interação, com o diversor, no fundo, e, o que temos, é uma descarga, onde está a ocorrer, neste caso, o mais provável, é ser uma reação, de deutério, de deutério, porque nós não introduzimos, frequentemente, trítio, no jet, ainda assim, provoca neutrões. Se vocês repararam, no gráfico que eu mostrei, das secções eficazes, a reação de deutério, de deutério, também tem alguma probabilidade, de ocorrer, e liberta um neutrão, de 2.45, mega eletrões volt, e nestas descargas, é isso que também, está a acontecer. Temos aqui, um outro exemplo, neste caso, é uma outra descarga, já com uma visão, em todo o toro, praticamente, e dá para ver uma descarga, e vocês virem, estas câmeras, já têm melhor resolução, inclusive, vocês conseguem ver, umas linhas, que são instabilidades, que se geram, e que vocês veem mesmo, se vocês olharem com atenção, conseguem quase desenhar, o percurso helicoidal, que estas linhas, estão a fazer, em torno da máquina, portanto, há umas instabilidades, e vocês veem, algumas partículas, estão a circular, e vocês veem, o brilho a circular. Pronto, é só para terem uma ideia, é uma outra visão, do plasma. Bom, o aspecto importante, para nós atingirmos fusão, é atingirmos o confinamento, do plasma, e o que é que eu entendo, por confinamento? Um exemplo, que eu tenho aqui, que é uma casa, o confinamento, é quanto tempo, a energia, mantém-se no sistema, quando nós retiramos, qualquer energia exterior, e o tempo que, a temperatura, demora a cair, é o tempo, ou a perda de energia, ou demoramos a perder energia, é o tempo, de confinamento. Pronto, por exemplo, numa casa, se nós aquecermos a casa no inverno, e desligarmos o nosso sistema de aquecimento, o tempo de confinamento, será tipicamente, entre meio-dia, a um dia. No Tokamak, o tempo de confinamento, em particular no jet, é entre 200 milissegundos, a um segundo, assim que desligamos, os sistemas de aquecimento, ele rapidamente perde, toda a potência que tinha lá dentro. Ou seja, o aspecto importante aqui, é, para que haja fusão, é necessário manter, o aquecimento. Bom, e o jet, de facto, já demonstrou, que é possível atingir, fusão nuclear. Temos aqui, dois exemplos, que ocorreram em 97, ambos em 97, um nos quais, conseguiu, um fator, de amplificação de energia, de 65%, e no outro, de 20% durante 2 segundos. Ou seja, na realidade, o que aconteceu, é que nós gastámos mais energia, do que aquela, que conseguimos medir, como sendo extraída, do plasma. Não é suficiente, para produzir eletricidade, obviamente, porque temos aqui, a gastar mais energia, do que aquela, que consumimos. O que é que está a acontecer, e o que é que nós queremos, que aconteça? Bom, na realidade, o que nós queremos, é que no mínimo, para começar, e para percebermos a reação, é que a potência, de aquecimento, mais a potência, de partículas alfa, seja igual, pelo menos, às perdas, que existem do plasma. Porquê que eu me estou a focar, nas partículas alfa? Quando nós temos, uma reação de fusão nuclear, e neste caso, de eutério e trítio, nós produzimos este neutrão, o neutrão, vai em direção às paredes, e não interage, com o plasma. No entanto, temos aqui, uma partícula alfa, com uma energia, substancial, estamos a falar, de 3.5 mega eletroes de volta. A ideia, subjacente, a fazer fusão nuclear, para produzir energia elétrica, é que, esta partícula alfa, deposita energia no plasma, mantendo a sua temperatura, a temperatura do plasma, antes de ser extraída, e, por isso, nós conseguimos, auto-sustentar a reação. Ou seja, nós conseguimos, ter a ignição do plasma, quando nós, após iniciarmos a reação de fusão, e retirando todas as potências, de aquecimento, o plasma, consiga ser auto-sustentado, por este aquecimento, pelas partículas alfas. Este é o grande objetivo. O ITE, o JETA, ainda não conseguiu fazer, isso totalmente. E a razão, também está aqui, um pouco explicada, é porque, à medida que a temperatura do plasma, vai aumentando, nós vamos aumentando, a potência de fusão, também vamos aumentando, as partículas alfa, que são produzidas, mas as perdas de radiação, também vão aumentando, o nosso objetivo, é ter menos perdas, do que aquele aquecimento, que nós conseguimos introduzir, no plasma. Isto está bem expresso, numa lei, que se chama, ou num critério, que se chama o critério de Lawson, e que tem aí o cálculo, eu não vou focar, nos estágios dos cálculos, o que é importante, é que, há um termo, que nos diz, que a ignição ocorre, quando o produto, entre a densidade, a temperatura, e o tempo de confinamento, for maior, com um determinado valor. Se nós conseguimos ter, densidade elevada, temperatura elevada, e depois mexer no tempo de confinamento, nós conseguimos atingir a ignição. Só para terem uma noção, de como é que isto se compara, temos aqui, a comparação, por exemplo, entre fusão inercial, e fusão, e fusão por confinamento magnético. Ambas podem, atingir o critério de Lawson. A diferença é que, na fusão inercial, vamos falar de, de pressões, NT, que é a densidade, às vezes a temperatura, é uma pressão, pressões elevadas, tempos de confinamento, muito baixos, estamos a falar, de uma pequena bola de combustível, na fusão por confinamento magnético. Temos pressões menores, ou seja, densidade, temperatura menor, mas tempos de confinamento maiores. E este é o nosso objetivo. Porquê que também ainda não atingimos a ignição, ou porquê que o gente não consegue mais? A ideia também subjacente, é fácil de ver, do ponto de vista conceptual. Imaginem que vocês estão no centro do plasma, e produzem uma partícula alfa. Para que ela deposite energia no plasma, antes de ser extraída, ela tem que colidir com partículas suficientes do plasma, e transferir essa energia. Nós temos duas opções para que isso aconteça. Ou aumentamos a densidade, mas aumentar a densidade implica, maior, implica mais energia, para aquecer o plasma. A outra alternativa é, aumentamos a máquina para afastar as paredes, de forma a que haja mais interações. Na realidade é essa a abordagem que nós vamos falar, e eu mostro já à frente o caso do ITER. Bom, para termos a ignição, primeiro precisamos dos sistemas de aquecimento, para aumentar a temperatura, e tem aqui os exemplos dos sistemas de aquecimento. Um feixe neutro, a ideia aqui é, aceleramos um feixe de iões, neutralizamos-o, introduzimos-o no plasma, e ao colidir com as partículas do plasma, ele transfere energia, e ao transferir energia está a aquecer o plasma. A razão pela qual nós temos que neutralizar as partículas, é devido aos campos magnéticos. Se eu introduzir um feixe de iões carregados no plasma, eles seriam defletidos pelo campo magnético, e eu não conseguiria que o feixe penetrasse até o interior do plasma. Outras formas de aquecimento, bom, eu já falei do aquecimento ómico, é aquele que nós usamos no nosso Tokamaki Stock, mas não nas máquinas de grandes dimensões, apenas funciona na fase inicial. E depois temos vários tipos de radiofrequência, ou de injeção de micro-ondas, para aquecer em determinadas zonas de plasma, e podemos aquecer ou os iões, ou os eletrões, e com isso aumentar a temperatura do plasma. Há depois outros problemas, e eu falei se calhar um pouco mais hoje à tarde, mas um dos problemas é que o plasma não é bem comportado. E a razão pela qual se calhar ainda não fomos mais longe, é porque quando nós começamos a aumentar a temperatura, a quantidade de turbulência que é produzida no plasma, também aumenta. Da mesma forma que, se vocês já viram imagens do Sol, e no Sol, de vez em quando há tempestades celulares que libertam uma grande quantidade de plasma, a turbulência num plasma de fusão nuclear também faz com que se perca muita energia. Aqui o que está representado é a turbulência, típica dentro do plasma, é uma simulação, mas vocês veem grandes, se vocês verem as zonas azul e vermelho, são zonas de turbulência, em que são perdidas rapidamente partículas em direção à parede, mas existem outros fenómenos, por exemplo os chamados edge localized modes, em que subitamente a periferia do plasma perde até 10% do conteúdo energético. As partículas são libertadas rapidamente em direção às paredes. E tudo isso são problemas que nós temos de alguma forma de minimizar e aprender a usá-los para conseguir controlar de forma adequada o plasma. Bom, o futuro, o JET provou que estamos no bom caminho para ter fusão nuclear, já conseguiu fazer fusão nuclear, aliás, no fim do próximo ano, ou a meio do próximo ano, esperamos ter uma nova campanha de deutério e trítio, que espera ir mais além do que as campanhas de 1997 que eu vos mostrei, mas o futuro é o International Nocturno Thermal Reactor, o ITER. E a razão aqui é, como eu vos disse, para aumentar o confinamento e o aquecimento das partículas alfas, é preciso aumentar a máquina. Está aqui representado o ITER, vocês podem ver embaixo um homem, para terem noção da escala. Nesta máquina, vocês reconhecem muitos dos componentes que eu vos mostrei anteriormente, podem ver a câmara de toroidal, podem ver as telhas de proteção da câmara de toroidal, as bobinas de campo magnéticos, se olharem com atenção, encontram aqui umas coisas, parecem as bobinas de campo poloidal, encontram o core do transformador, aqui no centro, a única diferença é que, neste caso, tem um criostat, esta câmara à volta, é um criostat, porque o ITER vai funcionar com bobinas supercondutoras que têm que ser mantidas arrefecidas. Ao usar bobinas supercondutoras, vamos conseguir atingir campos magnéticos da ordem dos 6 Tesla, ou seja, temos magnéticos muito maiores, quase o dobro, tipicamente o dobro, dos campos magnéticos que são usados no jet, e o objetivo é provar a viabilidade científica e tecnológica da energia de fusão. O ITER vai conseguir produzir 500 megawatts, de potência, de fusão, não vai produzir energia elétrica, isto é só potência de aquecimento, mas só se quiserem comparar, por exemplo, compararem com aquilo que é a energia consumida em Portugal atualmente, nós em Portugal, se virem os consumos de energia elétrica, consumimos cerca de 5 gigawatts. Mais ou menos, em flat top, eu acho que em média, deve ser o que estamos atualmente a consumir, varia entre os 4 e mais, 5, mas tipicamente 5, nós estamos aqui a falar de uma máquina que só em aquecimento produz 1 décimo da energia que nós consumimos em Portugal. Sem produzir energia elétrica, atenção, mas é só para ter um termo de comparação de que energia que nós estamos a falar. O objetivo é que a máquina opere entre 300 segundos ou até 1 hora e que consiga amplificar 10 a 20 vezes a energia que nós gastamos, o que já é um valor muito interessante, significa que nós vamos produzir muito mais energia do que aquela que gastamos para iniciar a reação. E o objetivo é testar a integração de todas as tecnologias para fazer uma central de fusão nuclear. O custo do projeto são 21 mil milhões de euros e a crescer, infelizmente, mas acontece muito com projetos científicos, há muitas coisas ao início que não eram esperadas, há coisas novas que são acrescentadas, é a natureza dos projetos científicos. Era um projeto há 30 anos, já cresceu um pouco, porque os 10 anos de construção já estão um pouco expandidos. Atualmente, pensa-se que o primeiro plasma será atingido em 2025 e o primeiro plasma de fusão nuclear com reações de eutéreo trítio em 2035. Mas depois teremos 20 anos de operação pela frente para desenvolver. Isto parece muito dinheiro, mas eu gostaria que vocês pensassem um pouco também na perspectiva do contexto mundial. Está aqui um exemplo do custo da guerra do Iraque entre 2013 e 2011. Teríamos feito 34 iteres. Uma organização dos Jogos Olímpicos, tipicamente, o custo permitiria fazer 2 iteres, qualquer que sejam os Jogos Olímpicos. Inverno, Tóquio, China, qualquer um deles teria permitido fazer 2 iteres. Por isso, parece muito dinheiro e no contexto científico se calhar é muito dinheiro, no contexto mundial é bastante é uma quantia bastante insignificante tendo em conta aquilo que é a promessa, que é produzir energia elétrica de forma sustentável e uma energia elétrica verde. Alguns factos e figuras, só para terem noção, o ITER vai usar 80 mil quilómetros de supercondutor, estamos aqui a falar de mióbio nas bobinas esteroidais. Cada uma das bobinas esteroidais para fazer o campo magnético tem 360 toneladas, o ITER tem 18, é o peso de um Boeing 747, o Toca Mago tem 23 mil toneladas, 3 vezes a quantidade de metal da Torre Eiffel, 360 mil toneladas de betão foram usadas nas fundações sísmicas e nas paredes, é o peso do Empire State Building, tem 10 milhões de componentes e se calhar a crescer, 10 vezes os componentes no Airbus 380, a temperatura, isto sim, é importante vocês notarem, estamos a falar de 150 milhões de graus centígrados, é 10 vezes a temperatura do centro do Sol e nem sequer tem comparação com a temperatura da superfície solar que são cerca de 6 mil graus centígrados. Face ao JET é 10 vezes mais o volume, o JET tem 80 metros cúbicos de volume, o ITER vai ter 840 metros cúbicos de volume de plasma e o edifício tem 73 metros dos quais 13 metros estão abaixo do chão. Só para terem uma ideia da dimensão, o que estão a ver aqui nesta figura são os suportes anticísmicos, cada um deles tem 1,80m de altura e isto é os suportes que ficam na laje inferior do Tocamac quando o Tocamac apoia e o objetivo é proteger o Tocamac na eventualidade de um terremoto que na zona onde ele vai ser instalado, que em cada araxe no sul de França para o próximo de Marseille, ocorre uma vez em cada 60 mil anos. Mas isto é a estrutura anticísmica só para garantir que se houver um terremoto o edifício todo abana mas não parte e fica estável. Aqui alguns de vocês no jet viram as paredes da câmara da sala onde está o jet aqui no ITER o que estão a ver é o chamado escudo biológico, é uma parede de betão que circula todo o Tocamac e o Criostato o que estão a ver são os pórticos de acesso ao Tocamac e estão a ver que esses pórticos têm um betão de espessura de 2 metros de espessura é a espessura dessas portas que vocês estão a ver e do ponto de vista de betão para garantir que aquilo é resistente é quão apertada esta figura mostra quão apertada é a malha de aço que é introduzida neste betão para garantir que obedece a toda a segurança nuclear necessária tenho aqui um pequeno vídeo que mostra um pouco do site em 2017 já está diferente mas eu quero só que vocês foquem no poço do Tocamac que está aqui neste momento vocês estão a ver ali é a estrutura que eu vos mostrei e o que estamos agora a ver de cima é o poço onde lá dentro ficará o Tocamac tudo o resto à volta são edifícios de suporte e apoio ao Tocamac túneis para cabelagem etc e o que vem aí do lado direito era o edifício onde será tudo montado e depois introduzido no interior da máquina eu creio que voltamos a ver um pouco mais do Tocamac vamos ver se conseguimos ver só um pouco mais do edifício do Tocamac senão avançaremos pronto, cá está este edifício espelhado é a zona onde estão a ser montadas as bobinas que depois são postas por uma brua no interior do poço vão ver o edifício as brua depois introduzirá no interior do poço aliás se vocês tiverem a oportunidade atualmente de ver o vídeo houve ainda este ano há uns meses o o start of assembly e há vídeos na internet vocês terão a oportunidade de ver que este edifício espelhado já está completo e já cobre o poço do Tocamac e neste momento o que estão a fazer é as brua estão a pôr componentes dentro do poço dentro do escudo biológico para começar a montar todos os componentes lá dentro bom, temos aqui o primeiro plasma do ITER não foi em 2025 foi um raio que atingiu uma das gruas e que parece que o homem que estava na grua apanhou um valente susto mas em 2025 teremos o primeiro plasma um plasma de hidrogênio só para terem uma ideia da complexidade vou-vos mostrar alguns elementos do Tocamac são as bobinas supercondutoras neste caso aqui do lado direito não é o ITER é uma bobina supercondutora do K-STAR um Tocamac mais pequeno na Coreia do Sul mas o que vocês veem do lado esquerdo são os filamentos o conjunto de filamentos que formam o condutor para fazer a bobina magnética do ITER e como veem tem por dentro um tubo e esse tubo o objetivo é passar um fluido para arrefecer e para manter as bobinas supercondutoras arrefecidas será arrefecido a hélio líquido depois só para ter uma noção das bobinas como eu vos disse tem 360 toneladas irão passar 68 mil amperes durante a operação e estamos a falar de campos magnéticos muito elevados 240 mil vezes o campo magnético da Terra e em termos de dimensão estamos a falar 16 metros e meio da altura 9 metros de largura só para terem uma ideia tem aqui uma parte da equipa que montou isto é uma das bobinas que será introduzida no interior da câmara qual é o problema alguns dos problemas nós vamos ter milhões de graus centígrados no interior do plasma vamos ter a parede e a poucos centímetros nós teremos as bobinas supercondutoras a diferença de temperatura é brutal o que significa que vai ser um desafio manter tudo isto arrefecido para isso precisamos de um criostato e o exemplo que tem aí do lado esquerdo é o K-STAR que eu já vos disse na Coreia do Sul e tem aí o criostato tem uma fotografia do criostato por dentro que o objetivo ele é todo espelhado espelhado neste caso eu creio que tem zonas cobertas a ouro e que zonas que são prateadas o objetivo é que não absorva radiação para manter a temperatura fria no caso do ITER o criostato terá 31 metros de altura 36 metros e meio de largura e depois lá dentro é que está o tocamago só para terem uma ideia isto é já a montagem do criostato lembram-se ter visto o edifício uns slides atrás estão aí a ver as portas que eu vos disse 2 metros de espessura e estão a ver o criostato a entrar nessas portas e a ser montado depois dentro irá a câmara de vácuo as bobinas magnéticas etc mas neste momento é o criostato que está a ser montado no ITER para a câmara de vácuo no caso do ITER tem que ser duas vezes maior e 16 vezes mais pesada que as existentes por exemplo no JET operará a temperaturas acima dos 100 graus centígras e para isso são necessários aços especiais com 60 milímetros de espessura na sua manufatura vai ter já vos disse a espessura 60 milímetros mas vai ter 12 quilómetros e meio de soldadura com umas tolerâncias muito pequenas há muito pouca tolerância pronto e depois do ponto de vista tecnológico a câmara de vácuo está a ser feita parte na Europa parte na Coreia do Sul e irão ser usadas tecnologias diferentes é preciso algum efeito pois isto tudo bate certo até porque umas o aço é dobrado à fria no outro é dobrado à quente há aqui algumas coisas que se espera que corram bem mas há alguma margem para que algumas coisas possam correr mal em termos de parâmetros só para terem uma noção o centro do Tokamak é parecido com o JET estamos a falar de temperaturas de 10 a 20 kg ou eletrões voltes densidades de 10 elevado a 20 metros partículas por metro cúbico na periferia também estamos a falar de temperaturas da ordem dos 200 eletrões voltes e densidades de 10 elevado a 19 só para terem uma ideia a periferia do ITER é mais ou menos o plasma na periferia do ITER é mais ou menos parecido com o plasma no centro do nosso pequeno Tokamak eu acho que não chegamos aos 200 eletrões voltes mas temos uma densidade desta dimensão e depois o diversor temos densidades de temperaturas de 50 eletrões voltes densidades também de 10 elevado a 19 mas aí temos deposição de energia nas paredes de 5 megawatts por metro quadrado isto é o que acontece no ITER no JET no caso do ITER vamos ter uma deposição no diversor que é a zona inferior de 50 megawatts por metro quadrado e depois há um aspecto adicional é que o ITER quando tiver reações de eutério trítio vai produzir uma grande quantidade de radiação e de aquecimento nuclear na parede e no diversor só para terem uma ideia estão aí alguns valores os fluxos de neutrões 3 vezes 10 elevado a 8 neutrões por metro quadrado por segundo podem ver isso com atenção os valores há um aspecto importante é que uma maioria destes valores são 10 vezes maiores que os do JET por exemplo em termos de aquecimento neutrónico não existe nada no JET ou muito pouco no ITER vamos ter 1 megawatt por metro cúbico mas há uma diferença fundamental no ITER nós vamos ter centenas ou milhares de segundos de operação e isto faz com que isto seja 100 vezes maior que qualquer máquina atualmente o que significa que a fluência ou seja o total de radiação integrado que as paredes vão sofrer é bastante significativo e muito maior do que qualquer máquina atual isto significa que nós temos de ter cuidado por exemplo e é um dos grandes desafios da fusão nos componentes que estão diretamente em contato com o plasma só para terem uma ideia o que é que estes componentes usam tipicamente a potência num dia de sol é 1 kW por metro quadrado um space shuttle durante a reentrada recebia qualquer coisa da ordem de 500 kW por metro quadrado e vocês terão certamente ouvido que um dos problemas que houve com os space shuttles foi que as telhas que eles tinham de proteção se degradaram e acabou por danificar o veículo aliás ainda ontem vi uma notícia que também a Dragon capsule da SpaceX que fez a reentrada o mês passado e que foi a primeira vez que sofreu danos significativos no seu escudo térmico porque nós estamos a falar de um plasma também com muita energia que é formado durante a reentrada e sofre grandes danos no caso do ITER no blanket que é as paredes próximas à volta do TOCAMAC nós vamos ter potências de 5.000 kW por metro quadrado e no diversor vamos apontar vamos ter qualquer coisa da ordem de 20.000 kW por metro quadrado ou seja grande posição de energia o que significa que nós temos que escolher criteriosamente os materiais que são usados bom nós fizemos materiais com elevada condutividade térmica e aí o carbono e em particular o CFC que são fibras de carbono eram particularmente interessantes foi por isto que o ITER o objeto inicialmente estava coberto de carbono precisamos de boas propriedades termomecânicas precisamos de baixa ativação com neutrões e resistência a radiação a danos por radiação e os CFCs obteciam a todos estes critérios agora há um problema nós estamos a usar trítio no TOCAMAC e o trítio é radioativo e é uma substância controlada o que significa que nós em todos os momentos apesar de estarmos a usar gramas temos que saber exatamente quanto trítio há dentro da máquina e os CFC tinham uma grande afinidade com o carbono com o hidrogênio e como tal também com o trítio o que o CFC fazia é captura o trítio ao capturar o trítio e havendo poeiras dentro da máquina nós deixamos de saber quanto é que temos de trítio dentro da máquina e por essa razão tivemos que abandonar o uso de telhas de carbono de proteção dentro da máquina telhas de carbono é ou era o Space Shuttle e muitos dispositivos espaciais usaram atualmente creio que alguns até já usam cerâmicas especiais mas tivemos que abandonar o carbono quais são os materiais seguintes e interessantes o tungstênio e o brilho e são estes materiais que não absorvem hidrogênio ainda assim têm boas propriedades térmicas ou adequadas propriedades térmicas adequadas são os materiais que estão a ser usados na parede de proteção do ITER nós temos no ITER brilho na parede tungstênio no diversor igualmente no JET atualmente já temos uma parede de brilho e uma parede de tungstênio no diversor há outros estudos a serem feitos do ponto de vista de encontrar outros materiais aliás o que eu acabei de vos dizer está aqui representado temos brilho na parede e o tungstênio no diversor ainda se considerou pôr alguns CFCs mas esta ideia foi totalmente abandonada e têm aqui alguns mockups a ideia é maquetes para demonstrar como é que vai ser feito ter aqui como é que vão ser feitos os materiais e os materiais têm que ser arrefecidos e vão ser sobrepostos a componentes a blocos de brilho no qual passa um líquido para arrefecer o material pronto estou aqui algumas propriedades talvez não seja tão interessante há um aspecto importante é que nós precisamos de números baixos números atómicos e a razão é porque estes materiais ao sofrerem o impacto do plasma vão migrar para o interior do plasma e vão desarrefecer o plasma e quanto maior forem o número atómico mais arrefece o plasma daí se tentar limitar o uso de um mistério ao diversor e usarmos o brilho que tem um número atómico 4 e portanto baixo número atómico está aqui o ITER com a chamada ITER-like o jet com a chamada ITER-like wall na qual tem as telhas de proteção de brilho e de tungstênio no diversor brilho na parede e aliás aqui esta figura também é interessante porque o que vocês veem aí do lado esquerdo é um manipulador remoto que permite fazer toda a substituição das telhas no interior do jet sem que haja intervenção humana no interior do dispositivo a manipulação robótica vai ser um dos desafios também para o ITER porque também não poderá haver intervenção humana só para vos dizer porque é que as paredes também são tão importantes aqui temos algumas interações entre o plasma e a parede nós temos o plasma o plasma vai fazer com que vai libertar partículas muito rápidas com muita energia que vão em direção à parede nessa interação com a parede pode acontecer que as partículas ficam retidas são absorvidas pelo material ou são refletidas ao serem refletidas serão refletidas com menos energia e portanto contribuem para arrefecer o plasma por outro lado por este impacto de partículas nós vamos ter erosão da parede e ao termos erosão parte da parede das partículas da parede vão para o interior da plasma e arrefecem o plasma outra parte simplesmente migra e é redepositada aliás a redeposição era um dos aspectos preocupantes do ponto de vista do uso de carbono porque na redeposição iria haver muito trítio que iria ser absorvido e tapado pronto isto são os fenómenos que acontecem só para terem uma ideia de números aqui estão as estimativas para o ITER e estima-se que em alguns casos no ITER se vai ter erosões da ordem de 0.5 milímetros por descarga ou seja em cada descarga que nós fazemos de 300 a 1 hora 300 segundos até a 1 hora podemos perder 0.5 milímetros da nossa parede e isto é algo que é preocupante e a ideia é tentar desenvolver cenários de operação que minimizem esta erosão só para ter uma ideia aqui estão estudos também e em particular se vocês virem este bloco de barilho que está no segundo inferior do lado inferior vocês vêem um bloco de barilho derretido é o que acontece quando o plasma plasmas quentes interagem com o material qual é o problema temos aqui medidas no jet isto aqui são medidas de se não estou enganado infravermelhos e o que vocês estão a ver aí é uma observação em tempo real de material a ser derretido na parede do jet neste caso por uma instabilidade como eu já vos disse o edge localized mode eu disse na parede não é na parede é no diversor porque é tumo estênio mas o que vocês estão a ver é o impacto desta grande densidade de energia que é libertada pelo elmo no material vai fazer com que o material comece a derreter e esta frente de material derretido vai-se propagando é uma medida interessante temos aqui outras medidas isto não foi feito no tocamac mas simula o tocamac o que é que acontece quando nós retemos material por um lado temos material a migrar são essas riscas que vocês veem do lado esquerdo o material derrete e depois começa a migrar mas ao mesmo tempo temos fissuras no material que é exposto ao plasma e que começam a expandir-se e degradam o material é preciso muito cuidar sobretudo quando nós pensarmos em reatores no futuro para produzir energia elétrica bom isto é só uma ideia porque é que nós fazemos isto tudo o objetivo é manter as luzes acesas e é algo que nós não podemos perder o foco é que o nosso objetivo é fazer uma central de produção de energia elétrica porquê? bom porque a energia de fusão nuclear é limpa nós usamos deutério e trítio produzimos hélio não produzimos CO2 não produzimos resíduos radioactivos de grande quantidade produzimos alguns no interior da máquina mas que tem um decaimento rápido e o combustível é abundante o deutério existe para mais de 3 vezes 10 elevado a 11 anos o lítio e isto extraído da água o lítio existe na terra para 30 mil anos nos oceanos para 30 milhões de anos e só para terem uma ideia com o deutério existente em 45 litros de água mais o lítio existente numa bateria eu consigo produzir tanta energia como o queimando 40 toneladas de carvão há outro aspecto importante é que tem aqui representado o gráfico do lado esquerdo é que os materiais que nós usamos são de muito baixa ativação o que significa que mesmo os materiais que ficam ativados decaem para uma radiação para um valor em menos de 100 anos decaem para um valor inferior à radioatividade natural do carvão e por outro lado é competitiva o que tem aí representado são custos externos os acidentes etc mas a fusão é comparável à eólica e muito melhor que qualquer outra energia do ponto de vista dos custos externos e é segura e este aspecto é fundamental é segura porque se nós nós temos sempre poucas gramas de combustível no interior do dispositivo e se há o corre mal podemos tirar o combustível mas por outro lado a própria operação do tocamac é tão complicada que se há o corre mal ele próprio se extingue e tenho aqui um exemplo que vocês podem ver é uma descarga do jet novamente vocês vão ver o plasma a interação com a parede vão ver que está tudo a correr bem e é uma descarga onde vai haver um movimento no diversor que era propositado para distribuir a deposição de calor vocês vão ver que vai ser aí um movimento e esse fazia parte da experiência está tudo bem temos um plasma quente o movimento era produzido mas nesta experiência algo correu mal o plasma começou-se a mover em direção à parede e subitamente rompeu as linhas de campo magnético e tivemos uma disrupção é por isto que a fusão nuclear é segura é segura porque se algo corre mal ela termina aliás o difícil é mantê-la a funcionar neste caso pode envolver forças significativas estimativas para o ETER estamos a falar de várias milhares de toneladas de forças envolvidas mas o que é significado é a máquina ou o dispositivo não há danos para o exterior e este aspecto eu acho que é fundamental por outro lado o ETER é um passo necessário na direção do chamado DEMO o DEMO é o reator que atualmente já está em fase conceptual que irá provar a produção de energia elétrica e já vos vou explicar qual é a grande diferença entre o ETER e o DEMO aqui só para terem uma ideia que às vezes há ideia e muitas vezes as pessoas fazem a piada a fusão é para daqui a 50 anos e sempre será o que é um facto é que tem havido um progresso significativo do lado esquerdo vocês têm representado um gráfico que é o aumento da temperatura e do critério de Lawson aqui do triplo produto a densidade temperatura e o confinamento das várias máquinas ao longo do tempo e basicamente estas máquinas é mesmo crescer estão a crescer ao longo do tempo do lado direito tem a chamada Murlo que certamente já estarão ouvido falar que é a lei que diz que a cada dois anos se não estou enganado ou a cada três anos a capacidade de processamento de um processador de computador duplica ou seja nós seguimos aquilo e tem aqui sobreposto também por exemplo o aumento de energia dos aceleradores de partículas o que acontece é que nós até estamos a seguir aquilo que é a tendência da evolução científica aquilo que nós podemos esperar do ponto de vista de aumento de potência etc o problema é que a fusão para produzir energia elétrica não é imediato e infelizmente é preciso resolver alguns problemas o que é que é um reator de fusão nuclear bom o primeiro aspecto é igual a um reator como o que eu vos mostrei como o ITER que as bobinas magnéticas etc tem um aspecto adicional é que nós temos que aproveitar a energia e aproveitar a energia basicamente é aquecer água ou um fluido porque na realidade um reator de fusão nuclear para produzir energia elétrica será similar a um reator termoelétrico de queima de carvão por exemplo ou a um reator nuclear de fissão em que o que nós usamos é o calor para aquecer a água para produzir vapor para fazer funcionar uma turbina que produza energia elétrica e basicamente o que nós estamos a mudar é a fonte de calor e o nosso objetivo é ter um reator que produza esse vapor há aqui um aspecto fundamental que é o chamado breathing blanket e que o ITER só tem dois módulos de teste se vocês estavam atentos terão visto que em determinado momento eu falo do combustível sendo o lítio quando anteriormente eu tinha dito que a reação é entre deutério e trítio e porquê? o trítio não é abundante na natureza tem um tempo de meia vida da ordem dos 11 anos atualmente existem uma quantidade de poucos quilos de trítio no mundo e são produzidos por um reator nuclear no Canadá ou seja do ponto de vista de sustentabilidade o trítio não é não parece ser um combustível que faça grande sentido acontece que o lítio ao reagir com o neutrão que é produzido na reação de fusão produz trítio e liberta hélio e deposita energia e este aspecto é fundamental porque a nossa ideia é nas paredes do Tokamak como eu vos disse na reação de fusão liberta-se um neutrão que vai em direção às paredes a ideia fundamental e subjacente ao Tokamak para produzir energia elétrica é que este neutrão nas paredes interage com compostos de lítio nessa interação produz o trítio que nós depois vamos injetar no reator e ao mesmo tempo depositamos a energia necessária para fazer o tal vapor para produzir energia elétrica depositamos o calor e isto é o que está subjacente a um reator de fusão nuclear para produção de energia elétrica existem no caso do ITER apenas existem dois ou três módulos de teste existem vários conceitos a nível europeu os chineses também têm um conceito e se eu não estou enganado esta é uma das poucas áreas do ITER em que a propriedade intelectual não é partilhada e se vocês pensarem bem compreenderão porquê quem fizer o melhor brinding blanket será quem vai fazer dinheiro na fusão tudo o resto pode ser igual é quem conseguir produzir melhor trítio e aproveitar melhor o calor são aqueles que vão ganhar dinheiro com um reator de fusão nuclear daí haver tanto empenho e alguma proteção de propriedade intelectual nesta área só para terem uma ideia e se quiserem fazer umas contas eu há algum tempo comecei a pensar então mas nós andamos a falar de baterias de lítio e andamos a falar de usar lítio para tudo para carros etc será que em algum momento a fusão vai ter um problema e comecei fui pesquisar um pouco e comecei a fazer umas contas na realidade nós para termos uma uma central de um gigawatt precisaremos de cerca de 500 kg de lítio dos quais apenas 140 kg serão efetivamente usados desses 500 kg de lítio nós precisamos apenas extrair o isótico lítio 6 do trítio vamos obter cerca de 70 kg a partir de 500 kg de lítio se nós tivermos 10 mil centrais de fusão que é mais ou menos um terço da potência necessária para todo o mundo nós iremos usar cerca de 5 mil toneladas de lítio que podem ser obtidas a partir de 70 mil toneladas de lítio normal de lítio 6 os 5 mil toneladas de lítio 6 que iremos obter a partir de 70 mil toneladas de lítio normal se vocês compararem com aquilo que são as estimativas de reservas de lítio do mundo isto é muito pequeno ou seja resolveu-me o meu problema nós vamos consumir muito pouco lítio não vamos sequer interferir em qualquer evolução no uso de baterias de lítio para a eletrificação por exemplo dos automóveis e por isso também deste ponto de vista parece-me que estamos de alguma forma assegurados pronto qual é o passo futuro e só para terem uma ideia isto é o chamado Fusion Roadmap da Eurofusion que é o consórcio europeu que trabalha para o desenvolvimento de fusão e do qual nós fazemos parte temos o ITER que entrará em funcionamento em breve e atingirá full performance em 2035 e diante ao mesmo tempo estamos a desenhar o DEMO que é o futuro reator que vai provar a viabilidade de produção de energia elétrica e obviamente para isso contribuem aquilo que são as máquinas existentes atuais existe uma facility e eu vou mostrar uma figura à tarde e explicar um pouco mais à tarde que é o IFMIFDONS que está a ser construído em Granada com o objetivo é um acelerador com o objetivo é produzir neutrões de elevada intensidade para testar materiais como eu vos disse os materiais são cruciais em fusão e existem desenvolvimentos por exemplo ao nível do Accelerator como eu vos disse o W7X é um exemplo na Europa e para além disso há outros conceitos a serem desenvolvidos e à tarde eu vou-vos mostrar algumas companhias que estão a desenvolver conceitos alternativos de fusão nuclear pronto para terminar quando é que a fusão vai estar pronta a nossa estimativa é que possa haver um primeiro protótipo em 2050 a produzir energia elétrica e isso significaria que em 2100 no final do século nós conseguiríamos estar a contribuir para um terço da produção elétrica mundial de energia daí a razão de eu ter feito as estimativas do lítio para um terço da produção elétrica mundial de energia e basicamente é isto nós estamos postos de olhos postos na energia do amanhã muito obrigado a todos e estamos agora disponíveis para questões Muito obrigado muito obrigado professor Bruno pela palestra portanto vamos fazer uns minutos agora de questões portanto quem tiver perguntas faça o raise hand já vejo que há uma professora que está com a mão levantada mas com a mão a sério com a mão verdadeira a professora Fátima Mendes tem uma pergunta diga professora não estamos a ouvir? agora parece que sim ok agora sim estamos a ouvir eu estou a falar eu estou a falar de Viseu nós nesta nesta coisa de motivar alunos costumamos levar os nossos alunos do 12º ano ao Tocamaco ao IST ao VAUS ao CERN eu já estive no JET em Calam e já estou a ver que as minhas hipóteses de visitar o ITER são nuas a minha pergunta é nós conseguimos levar alunos ao JET a Calam em Inglaterra sim eu creio não sei qual é se há alguma limitação do momento eu creio que não têm que contactar os responsáveis pela comunicação atualmente mas eles aceitam ou aceitavam frequentemente visitas de alunos organizadas por professores por isso é possível organizarem sem sequer precisarem do IPFN para lá irem têm que contactar diretamente as pessoas que são responsáveis pela comunicação ou pelo outreach ok não sei se atualmente ainda existe inclusive existia há uns anos atrás existia uma portuguesa que trabalhava nesse núcleo de outreach não sei se atualmente ainda lá está ok muito obrigada ok obrigado mas nesta pergunta se tiver dúvidas ou dificuldade em contactar enviem-nos um e-mail que nós tentamos identificar quem será a pessoa está bem muito obrigada que lhe ajuda pronto não sei se alguém tem mais perguntas não vejo estou a procurar mas não vejo aqui mais há até uma pergunta no chat há até uma pergunta no chat sim João Carmelino pergunta qual é a nossa contribuição no caso portuguesa em todo este processo é bastante eu diria que para a dimensão do nosso país e para aquilo que é o nosso financiamento nacional eu acho que é bastante significativo eu às vezes digo que até conseguimos fazer alguns milagres nós participamos no consórcio Eurofusion que congrega todos os laboratórios europeus que trabalham em fusão nuclear nós somos membros do consórcio Eurofusion e somos os líderes nacionais mas como também somos o único laboratório que trabalham no exemplo plasma essa parte não significa muito mas trabalhamos no consórcio Eurofusion no Eurofusion nós trabalhamos na exploração de vários dispositivos experimentais do jet em particular mas também temos uma forte presença no Asdex que é uma máquina existente perto de Munique em Garching na Alemanha isso do ponto de vista experimental temos muita atividade ou antes tínhamos mais no jet o jet agora como irá fazer a campanha DT a seguir fechará tínhamos muita atividade a desenvolvimento diagnósticos e sistemas de controle e aquisição de dados para o jet e depois no ITER ah não ainda dentro do Eurofusion estamos a aumentar as nossas atividades para o desenho do demo o reator que eu disse para a produção de energia elétrica e aí a nossa contribuição tem sido sobretudo no desenvolvimento de alguns diagnósticos e alguns conceitos na área de manipulação remota ah pronto muitos aspectos de engenharia ah e no caso do ITER ah nós participámos num projeto de desenvolvimento de diagnósticos que infelizmente o ITER decidiu cancelar mas fizemos um desenvolvimento significativo é um diagnóstico de microondas estamos envolvidos num diagnóstico com a DTU na Dinamarca que é um outro diagnóstico de microondas a desenvolver o diagnóstico temos projetos na área de controle e aquisição de dados e apoio de engenharia à Fusion for Energy que é a agência europeia para o ITER temos agora a começar também no âmbito do Eurofusion atividades para o desenho do IFMIF Dones e eu espero que venham a aumentar eu creio que talvez tenha coberto tudo eu acho que é uma atividade bastante significativa da área de fusão só para terem uma noção da nossa dimensão eu não disse mas o ITFN é a maior unidade física nacional temos cerca de 90 doutorados ao todo somos cerca de 150 pessoas metade desses doutorados cerca de 40 a 45 trabalham em fusão nuclear ok muito obrigado bem se entretanto não tivermos mais perguntas também no final do dia vamos ter oportunidade vamos ter uma secção dedicada para perguntas e respostas portanto se entretanto se lembrarem de alguma pergunta podem enviar para o meu e-mail o meu e-mail é o e-mail que vos tem andado a chatear e que vos enviou o e-mail de manhã podem enviar o e-mail e ao final do dia vamos responder parece que temos mais aqui uma pergunta portanto se está vamos responder a mais esta sim é uma nota é verdade eu foquei-me na participação do IPFN de facto o ISQ tem uma forte participação também já teve vários contratos e tem um contrato atualmente grande com o ITER há a Silva Matos que é uma empresa que faz contentores também teve no âmbito do chamado Brother Approach forneceu contentores de hélio para o JT60 e estamos a falar em termos de empresa eu creio que houve uma empresa do norte não sei exatamente qual é o estado porque eu acho que depois foram comprados que era a Fiber Sensing que também teve um envolvimento no ITER e eu corro a Active Space Technologies em Coimbra também tem um forte envolvimento atualmente com o ITER e há outras empresas que têm demonstrado um forte interesse em conseguir contratos com o ITER em particular por exemplo nós que trabalhamos estamos a tentar colaborar em projetos com a Critical Software também em projetos para o ITER é algo que está tem vindo a aumentar lentamente mas que também há de facto empresas a participarem Ok, muito obrigado por este comentário do António Macedo Há um aspecto que eu não referi mas sendo alguns professores que estão aqui já me convidaram frequentemente para ir às escolas eu creio que a campeã foi a Cristina se não estou enganado Cristina Pinho mas se em algum momento vocês sentirem que será útil para os alunos ter uma palestra não será esta exatamente a outra mais adequada para alunos de secundário terei todo o gosto embora agora seja mais difícil pois agora teria que ser se calhar por Zoom mas no futuro quando dias melhores virão e eu terei todo o gosto de fazer palestras para os vossos alunos também terei todo o gosto de fazer por Zoom como é óbvio mas é algo que para nós é um prazer e que fazemos com todo o gosto desde que se adequou à nossa agenda mas frequentemente conseguimos agilizar Muito bem Pronto deixem-me aproveitar para para voltar a dizer que vamos recomeçar às duas a reunião Zoom será esta mesma portanto é este mesmo link vamos recomeçar às duas vamos ter uma outra palestra mais curta desta vez sobre sobre as várias sobre as várias corridas entre aspas que estão a existir as várias propostas as várias vários projetos e o sucesso de cada um deles também dada pelo professor Bruno e depois às duas e meia teremos então o seminário internacional que durará cerca de uma hora que será muito interessante com uma visita virtual em direto transmissão em direto do ITER e depois às três e meia retomaremos aqui então para fechar o dia apresentar um bocado que material educativo é que têm neste momento à vossa disposição para se quiserem integrar alguma parte da fusão nas vossas aulas e terminaremos então com uma uma secção de perguntas e respostas para fechar assim o dia e concluir portanto neste momento estou a ver mas parece que não há mais perguntas portanto queria agradecer novamente ao professor Bruno por ter aceito o meu convite para vir a esta palestra e agradecer a todos vós por aqui estarem e então desejo-vos um bom almoço e vemo-nos novamente às duas muito obrigado a todos então até já muito obrigado e até já a quem já esteve aqui de manhã olá a quem ainda não a quem não tinha podido vir da parte da manhã sejam bem-vindos pela primeira vez aqui vamos vamos dar os típicos 10 minutos de os 10 chamados 10 minutos académicos para deixar que toda a gente fligue espero ter mais ou menos o mesmo número de participantes que estivemos de manhã de manhã chegámos a ter 30 pessoas que é ótimo esta iniciativa esta iniciativa que está a decorrer em paralelo por toda a Europa arrisco-me a dizer que Portugal foi talvez o país com maior aderência maior adesão digamos assim temos os professores de física e de química espetacular exatamente temos os professores decididamente os professores mais dedicados acho que ficou bem claro os nossos colegas holandeses que e italianos que foram responsáveis por organizar esta iniciativa a nível europeu ficaram ficaram assim uau um país tão pequeno acho que temos três partes por milhão a assistir a esta a esta apresentação acho que é muito mais do que os nossos colegas europeus podem dizer portanto usando uma linguagem química exatamente vamos a ver temos mais pessoas a ligar se vamos vou a dizer esperar um bocadinho vou recapitulando aqui também um bocadinho a programação portanto quem esteve aqui de manhã ao lado novo quem está a aparecer pela primeira vez porque teve aulas de manhã sejam muito bem-vindos ao European Fusion Teacher Day não assim meio comprido mas foi o nome que decidiram arranjar para este evento portanto agora da parte da tarde vamos da parte da manhã tivemos um seminário espetacular com o professor Bruno Gonçalves também está aqui connosco agora e que e que que nos que teve a mobilidade de dar o seminário de manhã quem não pôde assistir não há problema porque o seminário vai ser disponibilizado portanto quem não quem não pode assistir não precisa de ficar preocupado a ideia deste evento é chegar ao máximo número possível vejo aqui pessoas no chat de dizer boa tarde boa tarde igualmente e portanto agora da parte da tarde vamos recomeçar com uma palestra mais curta e depois vamos imediatamente de seguida para uma outra reunião Zoom diferente desta portanto na altura vou vos pedir para saírem desta e entrarem na outra e vai ser a reunião internacional com o resto dos colegas da Europa onde vamos onde vamos tudo correr bem ter uma visita ter uma visita virtual ao ITER e ter uma transmissão em direto do ITER que durará cerca de uma hora e ao fim dessa hora estão todos convidados para voltar a esta mesma reunião portanto às três e meia salvo salvo se o webinar internacional se atrasar estão todos convidados para voltar a esta reunião onde eu vou fazer a apresentação do material educativo que a FuseNet está a preparar para disponibilizar gratuitamente a todos os professores de ensino secundário e no final vamos acabar o dia então com um Q&A já tivemos algumas perguntas de manhã muito interessantes uma discussão muito interessante de manhã e de certeza que vão surgir mais perguntas durante esta meia hora que vamos estar aqui e durante o webinar internacional e portanto vamos aproveitar o final do evento para fechar o dia respondendo ao maior número de perguntas possível dentro da nossa capacidade e são agora duas e quatro portanto esperamos mais um ou dois minutos e depois deixo o professor passo a palavra ao professor Bruno para também ter o maior tempo possível para falar agora da parte da tarde falar sobre os vários reatores que existem a nível europeu e a nível mundial vejo que a Olga levantou a mão quero perguntar alguma coisa se cabe cá foi aqui pronto passa aqui o chat ok parece que não parece que está tudo bem portanto estamos neste momento portanto àqueles que se juntaram agora sejam muito bem-vindos bem-vindos de novo se estiveram aqui de manhã bem-vindos pela primeira vez que se estão a juntar agora aqui ao evento vamos ter agora um seminário de cerca de 20 minutos e depois de seguida mudaremos de sala para uma outra reunião zoom para ter um segundo seminário internacional no link que vos foi enviado por e-mail pronto acho que não sei se professor quer esperar mais um bocado pelas duas ideias ou se quer aproveitar para começar agora não podemos se calhar ir pondo já a apresentação começamos às duas ideias também é uma apresentação mais eu vou parar aqui o meu slideshow para o professor poder partilhar já deve estar a dar bom de qualquer forma eu gostaria de desde já agradecer novamente a todos os que tiveram de manhã e aqueles que só agora se juntam a nós é um prazer poder estar aqui mais um pouco convosco esta palestra será um pouco diferente será mais curta e vou apenas tentar mostrar-vos que a fusão está está em expansão no mundo inclusive com algumas algumas técnicas alternativas que estão a surgir e com um forte investimento inclusive é privado o que também demonstra que é uma área que está em expansão e a cativar o interesse é só para vos dar uma ideia eu irei tentar participar também no Q&A se quiserem e quiserem preparar perguntas também estarei aqui e poderemos falar um pouco mais e pronto e de qualquer forma estarei sempre à vossa disposição se quiserem mandar e-mails contactem o IPFM contactem-me a mim e estaremos sempre à vossa disposição qualquer dúvida relacionada com fusão nuclear qualquer se quiserem palestras ou algum apoio em alguma atividade é só dizerem-nos que teremos todo o gosto de tentar dentro daquilo que forem as nossas possibilidades tentar apoiar as vossas atividades de ensino Bom, dito isto são bom, eu proponho que se calhar começámos bom, esta palestra é um pouco diferente é mais um pouco de qual é o caminho daqui para a frente e o que é que está a acontecer vou só recuperar um dos gráficos que mostrei de manhã que era as secções eficazes das reações de fusão e no qual eu indiquei de facto a razão nós temos-nos focado muito mais nas reações deutério-trítio porque são aquelas que têm mais probabilidade de acontecer a menor temperatura ainda que mesmo neste caso estejamos a falar de temperaturas de 10, 20 kilo-eletrões-volte e volto a relembrar um eletron-volte são 11 mil graus-centigas por isso estamos a falar de temperaturas muito elevadas mas de facto existem outras alternativas de fusão a reação deutério-deutério também ocorre nos plasmas nos plasmas típicos aqueles que vos mostrei hoje de manhã no jet em particular é frequente haver reações de deutério-deutério aliás eu enganei-me de manhã eu disse que a energia era 2,45 como podem ver nesse gráfico a energia é da ordem dos 3,27 um pequeno lapso mas existem outras reações por exemplo deutério-hélio-3 o hélio-3 em particular não é muito abundante mas por exemplo quando se fala de exploração da lua começa-se a falar de reações que envolvam o hélio-3 porque se acredita que a lua tem muito hélio-3 há alternativas que exploram a chamada reação aneutrónica entre um protão e boro porque esta reação nem sequer produz neutrões e por isso do ponto de vista de radioatividade como não produz o neutrão em princípio é ainda mais limpa e há então as reações com o hélio-3 relembrar que o nosso objetivo é produzir energia elétrica e como tal o importante aqui é ter uma fonte de calor e conseguir transformar essa fonte de calor em energia elétrica e este é o nosso grande foco e todas as abordagens que existem para a fusão nuclear que queiram produzir energia elétrica na realidade o foco é vamos produzir a fusão para produzir calor e esse aspecto é importante hoje em dia em termos de reatores mundiais vocês podem encontrar nesse site que eu indico aí a branco sobre o mapa podem encontrar um mapa com todos os reatores de fusão que existem no mundo e esse mapa inclui a amarelo o Stockamax a vermelho os Stellarators e outros conceitos alternativos mas também fusão magnética tem a laranja fusão inercial fusão a laser em particular eu mencionei de manhã o National Ignition Facility que está na Califórnia mas existem mais umas facilities nos Estados Unidos e na Europa existe uma que trabalha também a fusão inercial em Bordeus muitas vezes estas atividades relacionadas com a fusão inercial ou fusão a laser também estão muito associadas a estudos militares porque eles usam a fusão a laser para simular as bombas termonucleares a chamada bomba de hidrogênio e por isso muitas destas investigações também estão no perímetro de investigação classificada o que é notável neste mapa são os pontos a verde que são os chamados conceitos inovadores ou conceitos alternativos e em particular alguns desses são máquinas que têm estruturas têm campos magnéticos desenhados de forma diferente em particular estou a ver ali uma em Itália em Padlo que é o RFX ainda assim é um donut é um toro com campos magnéticos etc mas em particular nos Estados Unidos e Canadá existem novos conceitos de reatores a aparecer e a apontar ou a tentarem ser alternativas à fusão nuclear convencional com base em Tocamax e muita gente até porque muita gente acha que o ITER é demasiado caro e que há maneiras mais baratas de fazer fusão bom a nível da Europa nós apostamos muito em Tocamax estamos muito envolvidos no ITER mas obviamente o futuro ao mesmo tempo estamos a desenvolver o TEMO que é um reator que já vai produzir energia elétrica creia-se que poderá ser menor que o ITER ainda se está a estudar uma máquina mais compacta mas com capacidade para produzir mais energia e sobretudo com capacidade para transformar a energia esta energia libertada da fusão nuclear em energia elétrica e fará isso aproveitando o calor gerado na reação para fazer funcionar uma turbina problema há vários problemas associados eu já falei de alguns os materiais que têm que ser resolvidos para que a máquina seja robusta também é necessário que aprendemos muito mais no ITER acerca do desenvolvimento de diagnósticos porque na realidade a partir do momento que fizemos o demo aquelas portas todas que vocês viram no ITER que estavam atrás de uma parede de dois metros no demo terão que ser portas muito menores e com muito menor acesso à máquina uma vez vamos produzir uma muito maior quantidade de neutrões o nível de radiação produzido numa reação de fusão nuclear numa máquina tipo demo será muito para além daquilo que nós produziremos até no ITER e o fluxo de partículas também muito maior o que significa que teremos que ter muito mais cuidado no seu desenho simultaneamente um exemplo que teve aparecido agora muito nas notícias se tiveram atentos é por exemplo esta máquina que está a ser desenhada no MIT o chamado Spark que curiosamente tem uma parte interessante que começou como um projeto de alunos e conseguiu investimento para se transformar numa 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 empresa e estão a desenvolver é um tocamac vocês podem reconhecer aí a câmara de vácuo as telhas de proteção que acho que aqui nem estão muito bem representadas tem as bobbins magnéticas a grande diferença e aí tem aí uma pessoa ao lado e vocês veem que é muito menor que uma máquina como o ITER qual é a grande vantagem desta máquina e qual é a grande diferença primeiro é uma máquina menor porque eles vão ter campos magnéticos muito mais elevados eles apontam para campos magnéticos da ordem dos 10 Tesla e isto é conseguido com um grande avanço tecnológico que é o uso de supercondutores de alta temperatura enquanto o ITER usa os supercondutores normais ou aqueles que se conhecem que exigem muitas baixas temperaturas para operarem como deve ser os supercondutores de alta temperatura podem operar temperaturas mais elevadas podem ser arrefecidas por exemplo azote líquido enquanto os outros requerem hélio líquido e permitem obter campos magnéticos muito mais elevados esta máquina está a ser desenhada eles estimam um custo de 200 milhões de euros um custo que tem por exemplo comparar com os 21 mil milhões de euros do ITER e o objetivo desta e eles pensam conseguir com esta máquina produzir uma eu pego uma duas duas a três vezes mais energia do que aquela que consomem para iniciar a reação chamando a atenção que neste caso não há breeding blankets nem vão aproveitar a energia no entanto como prova de conceito demonstram que pode haver pode haver alternativas às máquinas de grande dimensão tipo ITER e é um esforço notável tiveram investimento privado e estão a avançar com a máquina inclusive esta semana saiu vários artigos científicos que demonstram que aquilo que é um desenho neste momento tem uma forte viabilidade científica uma outra alternativa eu tenho aqui esta completamente diferente e até tenho um vídeo já a seguir é a General Fusion que é uma empresa que também quer fazer fusão mas aqui a ideia deles é completamente diferente tem uma uma espécie de núcleo de consumo onde injetam com os pistões o plasma e dizem que irão fazer fusão nuclear no centro aliás tenho aqui um vídeo para vos mostrar o conceito é diferente é uma esfera como vocês podem ver com vários pistões à volta com o objetivo é gerar um plasma e injetá-lo à pressão para o interior do dispositivo tem umas paredes de metal líquido se não estou enganado apontam para o chumbo e o objetivo é injetam o plasma e acreditam que dessa maneira vão conseguir fazer fusão nuclear novamente para fazerem este plasma terão que usar deutério e trítio para ter a fusão nuclear ou no mínimo deutério e deutério e produzir a fusão nuclear o conceito é completamente diferente do conceito do Stockamax no entanto para que seja possível produzir energia ainda assim terão que conseguir extrair este calor e transformar este calor em algo que faça funcionar uma turbina neste caso a permutação de calor em vez de ser feita num líquido é feita com metal líquido para fazer funcionar o gerador é um conceito diferente esperemos que funcione continua a ter aqueles que são os problemas da fusão nuclear que é sobretudo grande investimento terá que ser em materiais uma outra alternativa este aqui usando uma reação diferente é a opção da TriAlpha Technologies onde eles querem fazer a fusão com Helios 3 e daí o TriAlpha Technologies e o objetivo aqui eles usam feixes de partículas que todos apontarem em direção ao centro muito similar à fusão inercial e o objetivo é com esses feixes de alta energia a convergirem numa zona central conseguirem produzir fusão nuclear neste caso beneficiando da reação entre núcleos de Helio 3 eu creio que é o mesmo filho desculpa vamos avançar quais são os desafios há outras alternativas vocês se tiverem oportunidade podem ir ao link que eu indiquei e ver algumas das alternativas que lá estão porque depois tem uma descrição quais são os grandes desafios alguns deles comuns a qualquer uma destas alternativas primeiro o plasma o plasma de alta temperatura tem tendência a gerar instabilidades aliás tem aí um exemplo de uma fotografia eu falei de manhã dos edge localized modes muito similares às tempestades celulares que nós podemos ver no sol aí tem um bom exemplo isso é um edge localized mode em que as partículas depois seguem as linhas de campo e o que estão a ver é as partículas a circularem as linhas de campo helicoidais até que acabam ou no diversor ou na parede estas instabilidades primeiro perturbam o plasma podem afetar a qualidade da descarga mas por outro lado têm um impacto nos materiais que eu também já vos falei e é preciso ter muita investigação em materiais um outro aspecto importante qualquer que seja a fusão por exemplo para deutério e trítio terão sempre que pensar em usar um brindem blanket e é muito importante pensar em como é que vamos transformar lítio em trítio porque qualquer fusão que use deutério e trítio está dependente da existência do trítio sendo o lítio de momento a melhor fonte possível para o produzir daí que a investimento que vai ser feito em brindem blanket é extremamente importante com esses tipos de reações e aí é preciso ver que a maior parte destas reações que estão a ser produzidas envolvem a produção de radiação os materiais ficam ativados o que significa que nós vamos precisar desenvolver sistemas de manipulação remota estes são alguns desafios estão longe de ser os únicos eu vou só mostrar um pouco mais em termos de desafios por exemplo para os materiais está atualmente a ser construído em Granada no sul de Espanha o chamado IFMIF é um acelerador de partículas que no fim tem um alvo de chumbo e o objetivo desse alvo de chumbo é produzir neutrões de alta energia para simular os neutrões que são produzidos numa reação de fusão e esses neutrões serão usados para testar novos materiais ou para desenvolver novos materiais para ver qual é o efeito de neutrões de alta energia em materiais e para permitir um avanço significativo nos materiais usados para fusão quer sejam laços quer sejam outros materiais que possam vir a ser pensados para serem expostos ao plasma e que possam substituir aqueles que nós conhecemos atualmente e com o objetivo de serem mais resilientes à radiação de durarem mais tempo e de permitirem uma máquina funcionar com elevada fiabilidade outro desafio que não estava na minha lista anterior mas que é importante é o controle de plasma nós uma máquina como um tocamac exige controle de muitas variáveis simultaneamente por exemplo temos aqui um exemplo do controle magnético que permite posicionar o plasma dentro da câmara o plasma está sempre a querer mover é preciso saber onde é que o plasma está e é preciso atuar para o posicionar no centro da câmara é preciso proteger as paredes porque se depositamos demasiada energia danificamos as paredes é preciso controlar a injeção de gás para controlar exatamente a reação de eutério-terítico que vai ocorrer e é preciso mitigar as instalações e isto significa que qualquer falha em um destes componentes pode originar um dano na infraestrutura e como devem imaginar uma máquina que tem a ambição de ser uma central de produção de energia elétrica tem que ser fiável fiável para estar sempre a pôr energia na rede e para que um operador de rede elétrica possa confiar naquilo que está a ser produzido pronto o outro desafio já vos falei é o breeding blanket é encontrar a combinação ideal de materiais com lítio que maximizem a produção de trítio e ao mesmo tempo consigam fazer uma extração efetiva de calor e esta é uma área importante de investigação e aliás é uma área que pode levar a avanços significativos na fusão nuclear sobretudo porque quem extrair melhor o combustível e quem produzir melhor ou quem extrair melhor o calor será aquele que vai ter grandes a melhor máquina de fusão agora só para terminar e uma vez que vocês são docentes qual é o maior desafio que nós temos atualmente o grande desafio é o desafio dos recursos humanos temos pessoas com vontade inteligência com a ambição de desenvolver coisas novas estes são alguns exemplos do tipo de características de pessoas de competências que nós precisamos no IPFN mas nem de perto cobre todas as coisas que nós precisamos eu tenho aí a física tenho a controle e aquisição de dados tenho as micro-ondas tenho a engenharia mecânica tenho a manipulação remota robótica o RAMI que é o reliability availability maintainability que também vem muito da mecânica na realidade a fusão nuclear beneficia de todos os ramos da engenharia e eu costumo dizer a brincar que estão todos todos os ramos de engenharia estão incluídos na fusão incluindo a engenharia naval porque há grande probabilidade de metermos água dito isto eu gostaria de terminar como eu já vos disse estamos de olhos postos na energia do amanhã estamos a apostar naquilo que é o estoque a max mas há muitas outras há muitos outros conceitos que estão a aparecer e o importante aqui é que de meio de todo este desenvolvimento surja uma solução para a produção de energia elétrica limpa e de forma sustentável porque esta é o que nós mais próximo temos de energia nuclear limpa muito obrigado a todos e se tiverem perguntas estejam à vontade muito obrigado professor muito obrigado professor Grun de facto há uma necessidade a primeira necessidade que temos é de facto recursos humanos porque sem as pessoas certas e a quantidade certa de pessoas é muito difícil progredir temos agora espaço se calhar para uma pergunta para não nos atrasarmos muito uma vez que o seminário internacional começa às duas e meia certas não sei se alguém quer colocar alguma questão se não também teremos o espaço no final do dia para perguntas e respostas pronto eu gostaria de fazer sim sim meu nome é Douglas eu falo do Brasil olá tudo bem tudo bem eu gostaria de perguntar para o Bruno como está a participação de outros países fora da Europa e outros projetos principalmente o ITEM e no Brasil em particular vocês têm um grupo muito bom na Universidade de São Paulo liderado pelo professor Ricardo Galvão aliás atualmente eu creio que não é o professor Ricardo Galvão mas ele esteve muito envolvido o famoso Ricardo Galvão que fez frente ao Bolsonaro na questão da Amazónia e ele liderou esse grupo de fusão nuclear na Universidade de São Paulo e é um grupo que desenvolve atividades tem fortes conexões com as universidades americanas e trabalha em fusão nuclear existem alguns outros grupos estou a lembrar que o México também tem um TOCAMAC etc são países com uma participação menor mas que também participam na fusão eu creio que se calhar do mais notáveis que eu me lembro de fora da Europa e de fora daqueles que são os parceiros do ITER o que eu não referi mas são o Japão Coreia do Sul China Índia a Europa a Federação Russa e os Estados Unidos eu creio que se calhar o mais notável é provavelmente o Brasil e que tem uma atividade também existia uma máquina de fusão no Instituto de Pesquisas Espaciais no IMP eu creio que não tenho a certeza se atualmente ainda existe mas o Brasil tem uma participação bastante interessante e desenvolvimentos interessantes na fusão nuclear e muito recentemente por exemplo contribuíram com um projeto para o JET juntamente com o Grupo Suíço Obrigado Muito obrigado pela pergunta então vou-vos pedir se não se não houver mais perguntas vou-vos pedir então vou-vos reencaminhar então para 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 o webinar internacional portanto o link é o segundo link que vos foi enviado por e-mail aquilo vai começar às duas e meia portanto vão para lá e depois estão convidados a voltar aqui a esta reunião onde nós vamos terminar o dia com como eu disse com a apresentação do material educativo que a Fiosnet está a preparar mas é uma introdução muito breve só vos quero mostrar algum ou dois slides e uns links para depois vocês também poderem explorar e no final teremos então uma secção de perguntas e respostas com a presença do professor Bruno que amavelmente aceitou também estar a participar no final e terminaremos assim o dia portanto vejo que não há aqui mais perguntas portanto até já e desfrutem do webinar internacional vai ser uma visita em direto do ITER portanto desfrutem é isso e vemos-nos então às três e meia aqui vá até já até já